Agora a gente vai começar a ver o significado das placas. Vamos ver aqui das placas de regulamentação primeiro. Está vendo essa placa aqui? Todo mundo bate o olho nela na hora da prova e erra. Uma placa tão fácil. Sabe por que erra? Porque o Detran coloca assim, qual o significado dessa placa? E coloca na alternativa A assim, pare. Todo mundo marca pare. O significado dessa placa não é pare. O significado dessa placa é parada obrigatória. Tem que colocar assim, parada obrigatória. Então cuidado com isso. Não é pare nem é parada obrigatória à frente. É parada obrigatória. Esse é o significado dessa placa. Você não vai errar isso. A próxima aqui é o D à preferência. São aquelas duas placas de regulamentação que tem o formato diferenciado. Essa aqui é octagonal. Por quê? Porque tem oito lados. Só contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lados. Octágono. Octagonal. E é triangular porque tem três. Um, dois, três. É o tri-triangular. Continuando então. Sentido proibido. Quer dizer, eu não posso seguir naquela direção. Ali é contramão. O fluxo ali está interrompido. É proibido. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à direita. Perceba que tem uma tarja. Toda placa que tem uma tarja transversal, ela está proibindo alguma coisa. Essa proíbe virar à esquerda. Essa proíbe virar à direita. E essa aqui diz que o sentido é proibido. Sempre proibindo. Perceberam? Continuando. Aqui também proíbe alguma coisa. Proíbe o quê? Retornar. Retornar à esquerda. Porque o movimento aqui é feito para a esquerda. Perceberam? Tem também. É proibido retornar à direita. Proibido estacionar. Estacionamento reglamentado. E proibido parar e estacionar. Vamos primeiro aprender a diferença entre essa placa, que é proibido estacionar, e essa aqui, que é proibido parar e estacionar. Vejam. Existe uma diferença no Código de Trânsito Brasileiro entre estacionar e parar. A diferença é, quando você imobiliza o veículo rapidamente com a finalidade de embarcar ou desembarcar um passageiro, ou passageiros, pode ser mais de um, é uma parada. Agora, se você imobiliza o veículo com outra finalidade, que não seja embarcar ou desembarcar passageiros, ainda que seja pra embarcar ou desembarcar, mas por tempo superior ao necessário pra embarcar ou desembarcar, aí é estacionamento. Lembrando que a operação de carga e descarga também é considerada estacionamento. E lembrando que o animal, você desembarcar um animal, é considerado carga e descarga. O animal não é passageiro aí não. Então fique ligado nisso. Aonde é proibido estacionar, somente um corte, você pode imobilizar pra poder embarcar ou desembarcar alguém. Pode parar, não tem problema. Agora, onde é proibido estacionar e parar, ou proibido parar e estacionar, é a mesma coisa, foi só invertir a ordem. Aí você não pode nem rapidamente imobilizar o veículo. Nem rapidamente. Nem pra falar um oi, tá bom? E essa placa do meio, que é de estacionamento regulamentado, ela vem pra regulamentar o estacionamento onde normalmente seria proibido. Por exemplo, a menos de 5 metros da esquina ou do alinhamento do bordo da via transversal, tecnicamente esse é o termo usado, a gente não pode estacionar. Só que o órgão com circunscrição sobre a via quer aproveitar ao máximo ali o espaço para o estacionamento. E esses 5 metros aí dá pra estacionar mais um ou dois automóveis, ou então um automóvel ou algumas motocicletas. Então ele quer estender a área de estacionamento, tá muito próximo da esquina, o que é que ele faz? Coloca a placa, estacionamento regulamentado, bem lá na frente, bem juntinho da esquina. Ronaldo, mas aí não é perigoso? Bom, aí quem vai avaliar isso é o órgão com circunscrição sobre a via. Antes dele estabelecer uma área de estacionamento, antes dele fixar uma sinalização, ele vai fazer estudo técnico pra poder ver ali se pode ou não. Então se ele analisou, viu o que pode, não oferece risco, ele pode estender essa área de estacionamento, por exemplo, colocando essa placa. Bom, pela regra não poderia estacionar porque tá a menos de 5 metros da esquina, mas ele bota a sinalização permitindo. Quem que prevalece? A sinalização ou a norma? Lembra da hierarquia? Primeiro o agente, segundo o semáforo, terceiro a sinalização, por último a norma. Então ele vai colocar a sinalização e regulamenta o estacionamento onde, por regra, seria proibido. Esse é só um exemplo. Tem outras situações aí que poderia aplicar essa placa também. Continuando, proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Essas placas aqui, elas não proíbem expressamente ultrapassar, mas ela acaba, assim, secundariamente nos levando a esse entendimento. Porque se você não pode mudar de faixa, como é que você vai ultrapassar? A ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo fazendo uma transposição de faixas. Se você não pode mudar de faixa, impossível ultrapassar, né? Continuando, então, proibido trânsito de caminhões. Obviamente que aqui nós estamos referindo a veículos de carga de grande porte, então inclui aqui carreta também. Já a caminhonete não, porque a caminhonete é um veículo de carga de pequeno porte. Ela pode. Ônibus pode, porque não é veículo de carga. É um veículo de passageiro, né? Aqui, proibido trânsito de veículos automotores. Aqui tem um automóvel desenhado. Mas a motocicleta, ela pode circular nessa área? Não pode, porque a motocicleta é um veículo automotor. Então, não pode também. Aqui nós temos proibido trânsito de veículos de tração animal. Ou seja, não pode andar ali de charrete, carroça. Eu posso andar aqui de bicicleta? Pode. A bicicleta não é de tração animal. A bicicleta é de propulsão humana. Tem aqui também o proibido trânsito de bicicletas. Nesse caso aqui, eu posso passar empurrando a bicicleta? Pode. Porque o ciclista, quando ele está desmontado, empurrando a bicicleta, ele equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Tem também aquela que proíbe o trânsito de tratores e máquinas de obras. E essa aqui que não proíbe nada, né? Já acabou aquela sequência de placas proibindo. Aqui agora já vem restringindo. Já é restrição. Peso bruto total máximo permitido. São 10 toneladas. Olha a simbologia. Guarde bem essa. Isso aqui é um PBT, peso bruto total máximo permitido. E tem também aquela altura máxima permitida. Nesse caso aqui, 3 metros. Poderia ser outra altura, tá? Observem que tem aqui a setinha em cima e setinha embaixo, mostrando a altura mesmo. Largura máxima permitida. Agora há pouco a gente viu a altura. A altura setinha está em cima e embaixo, né? Aqui, peso máximo permitido por eixo. Observem que tem um eixozinho aqui. Então não tem como confundir, ó. Duas toneladas e a setinha mostrando. É por eixo. Tem também o comprimento máximo permitido. Comprimento, ó. A setinha mostrando pra frente e pra traseira do caminhão. Nesse caso aqui, 10 metros. Tem a velocidade máxima permitida. Vai ser sempre em múltiplos de 10. Pode ser 70, 60, 90, 100, 110. Tem o proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Essa sinalização que quase ninguém conhece, que é a alfândega, posto de fiscalização alfandegária. Quando você vê uma sinalização dessa, significa que você tem que mobilizar o veículo. Tem que parar ali pra passar pela fiscalização. Posto de fiscalização alfandegária. Normalmente lá vai ter a cancela. A cancela estando aberta, tá ali pra você passar. A cancela tá abaixo, o agente fiscalizador tá ali. Pediu pra você imobilizar, tem que imobilizar. Não é só veículo de carga. Não é todo mundo que passar por ali. A alfândega está na divisa entre um país e outro. A fronteira entre um país e outro. Divisa entre estados. Então a fiscalização alfandegária você vai encontrar tanto na fronteira de um país com o outro, como também nos aeroportos. Pousou ali, aí vai passar pela fiscalização alfandegária quando vem de outro país, obviamente. Temos aqui o uso obrigatório de correntes. Vocês estão vendo que aqui tem um pneu, uma roda e uma carcaça de correntes ao redor desse pneu. Bom, isso aqui é uma sinalização que pra muita gente, ela é novidade. Tem gente que nem sabia que existe. E se em algumas vias do território brasileiro, onde tem sinalização argumentadora aí e não tem pavimentação, chove, né? Tal da Transamazônica, então é uma novela que lá chove e aquilo vira um lamaçal. Então se tem lá a sinalização obrigando ao uso obrigatório de correntes, o veículo que estiver passando por ali tem que usar as correntes. No mínimo, pelo menos nas rodas motrizes, que são as rodas que impulsionam o veículo. Como assim, Ronaldo? Imagine o seu carro. O seu carro, ele pode até tracionar as quatro rodas. As quatro rodas fazer força ali pro carro andar. Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes são somente as rodas dianteiras que fazem a tração ali. Alguns carros somente as rodas traseiras. Mas os automóveis hoje mais novos e os convencionais populares, né? Eles têm a tração somente nas rodas dianteiras. Então é necessário que você use as carcaças de correntes nas rodas dianteiras. Então guardem bem isso. É obrigado a usar a corrente pelo menos nas rodas motrizes, que são as rodas que impulsionam o veículo. Aqui é pra lembrar que você deve conservar-se à direita, né? Ó, conserve-se à direita. Tem também o sentido de circulação da via ou pista. Esse tipo de sinalização aqui você vai encontrar quando você estiver no final de uma interseção em T. Aqui tem uma via e lá na frente tem uma interseção em T. Não tem como você seguir em frente. Então chegando aqui, ó, na hora que você chega aqui, você quer saber pra que lado que eu posso circular nessa via. Então vai ter essa placa aqui, ó, mostrando, ó. Olha o sentido de circulação que você deve seguir. Ela poderia ser no sentido oposto, pra esquerda aqui também, tá? É porque o padrão aqui de sinalização coloca pra direita, mas pode ser pra esquerda também. O que não existe, quando essa via aqui puder ir pros dois lados, simplesmente não vai ter a sinalização. Só que tem órgão de trânsito que inventa. Ele pega a placa e faz assim, ó, e coloca uma seta indo e outra seta vindo. Dessa forma. E quem tá chegando aqui pensa, ó, eu posso ir pra direita ou pra esquerda. Só que essa sinalização aqui, ela não existe desta maneira aqui. Colocada com as setinhas na horizontal. Ela existe dessa maneira aqui, ó. Ó, setinha subindo, setinha descendo. Que é duplo sentido de circulação. Você tem ali uma via onde o sentido é duplo. Agora, pegar essa placa, virar ela de lado, colocando uma setinha pra lá, outra pra cá, isso é inventar. Isso não existe. Basta que não tenha sinalização nenhuma, que quem chega aqui vai entender que pode ir pra um lado e pode ir pro outro. Porque não tem placa nenhuma que proíba. Então, guardaram, né? Sentido de circulação da via, ou pista. Ela indica pra que lado você deve circular. E aqui, passagem obrigatória. Imagine que tem um canteiro central, ó. Você tá bem circulando aqui pela via. Aí, de repente, começa um canteiro central aqui. Aí, na frente desse canteiro central, eles vão colocar essa placa. Com a setinha apontando pra baixo. Mostrando que você deve passar pela direita. Poderia ser uma coluna de um viaduto. Qual que é o obstáculo físico aqui? É o centro da pista. Uma praça, tá bom? Ela mostra aqui, ó. Passagem obrigatória. Que é pra você passar pelo lado em que a seta tá indicando. É muito comum os alunos confundirem essa placa aqui, que é o sentido de circulação da via, com essa daqui, de passagem obrigatória. Prestem bem atenção. A passagem obrigatória, a seta aponta pra baixo. A sentido de circulação da via, ela aponta na horizontal. Aqui, vire à esquerda. Você não tem a opção de seguir em frente ou virar à direita, não. Você tem que virar à esquerda. É uma ordem. Vire à direita. Você tem que virar à direita. Siga em frente ou à esquerda. Já aconteceu de examinador chegar com o aluno num cruzamento, que tem essa sinalização aqui, ó. Esse tipo de placa. Aí, o examinador vira e fala assim, Olha, vamos virar. Só fala assim, vamos virar. E não fala pra que lado. Aí, o aluno pergunta, pra que lado? Vai ser reprovado, né? Porque virar aqui, ele só tem a opção de virar pra onde a seta está apontando. É pra ele seguir em frente ou virar pra esquerda. E aqui, siga em frente ou à direita. Tem também o siga em frente. Siga em frente. Tem muita gente que confunde essa placa aqui. Acha que ela está indicando que ali é mão única. Não é. Porque tem aquela placa assim, ó. Essa placa aqui, ela indica que a via é de duplo sentido. Mão dupla. Então, ele pensa, setinha subindo, setinha descendo. É mão dupla. Essa aqui indica que é mão única. Não. Não necessariamente. Então, não confundam isso, tá? Aqui, sim, indica que é mão dupla. Aliás, ela significa duplo sentido de circulação. Agora, aqui, não. Aqui, não quer dizer que é mão única. Não. Apenas está dizendo. Siga em frente. Aqui, olha. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham-se à direita. Que é pros veículos maiores, que são mais lentos. Usar a faixa da direita, deixando a esquerda livre pra aqueles que deslocam maior velocidade. Olha aqui o duplo sentido de circulação. Lembra? Que eu até desenhei ela aqui em cima. Aqui, ó. Essa placa aqui, sim, indica que você está numa via de mão dupla. Ó. Duplo sentido de circulação. O que não pode achar, né? Por isso, essa aqui, você está numa via de mão única. Porque já expliquei que não é. Aqui, ó. Proibido o trânsito de pedestres. Tem um pedestre. E a tarde aqui, proibindo. Aqui, pedestre ande pela esquerda. Pedestre ande pela direita. Circulação exclusiva de ônibus. Prestem bem atenção nessa placa. Tem um ônibus desenhado aqui, aparentemente de frente pra gente. Correto? Isso aqui vai servir pra determinar que aquela faixa ou pista aonde essa placa está, só pode circular ônibus. Agora, preste atenção no seguinte. Tem órgão de trânsito que desconhecendo a sinalização, e também com preguiça de lá consultar, porque tem os manuais técnicos que explicam. Pega essa placa aqui e coloca em ponto de parada. Ponto de embarque e desembarque de passageiros. Olha, não é pra isso. Essa placa aqui é pra determinar se aquela faixa ou aquela pista é de circulação exclusiva para ônibus. Não é pra colocar em ponto de parada. A placa de ponto de parada, que é o ponto de ônibus, que todo mundo conhece, ela é uma placa de serviço auxiliar. Ela é da cor azul. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nela, aí você vai lembrar. Nós temos aqui o sentido circular na rotatória, ou seja, tem uma rotatória e o sentido que você deve circular é esse. Nós temos aqui circulação exclusiva de bicicletas, da mesma forma que existe a circulação exclusiva pra ônibus, tem também pra bicicletas. Tem aqui ciclista, transite à esquerda. Tem o ciclista e a setinha apontando pra esquerda. Ô ciclista, ande pela esquerda aí, ó, transite pela esquerda. Tem também o ciclista, transite pela direita. Aqui nós temos ciclistas e pedestres juntos. E essa placa determina o seguinte, ciclista à esquerda, pedestre à direita. Conseguiram perceber? Olha o lado esquerdo aqui, é o ciclista. Olha o lado direito aqui, é o pedestre. E aqui é o contrário. Pedestre à esquerda, ciclista à direita. Aqui nós temos a proibição do trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vocês já sabem quais são esses veículos, motocicletas, motonetas e ciclomotores. Aqui nós temos a proibição do trânsito de ônibus, né? O proibido trânsito de ônibus. E aqui nós temos a circulação exclusiva para caminhão. Eu penso que eles poderiam colocar essas placas agrupadas, né? Onde for circulação exclusiva, ó, circulação exclusiva de bicicleta, circulação exclusiva de ônibus, circulação exclusiva de caminhões. Podia agrupar para ficar mais fácil. Vamos colocando elas todas soltas aqui. Dificulta um pouco mais o nosso estudo. Aqui, olha, proibido trânsito de carros de mão. E essa, que é a placa R40, é a última placa aqui de regulamentação que a gente vai ver.